Seu pão de trás vira dor Seu já repeti várias vezes esse sonho Daqui pra as quadrelas Seu janela vai tremer na lua toda Desculpa minha lomba Toda se a insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível Desculpa minha lomba Toda se a insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível De mim se pode esperar tudo e menos isso Que cê tá pensando agora no meu fim É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gostei de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como o Miami da rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística nesse mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mais me provocou que a loucura é só mais sumada que só Se o tempo de morrer é só mais sumada que só lhe dá Se o tempo de trás vira rio Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadrilhas e a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Produce a insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível Estou melhor ter passeio Mas passei bem sincero Não sei o que você quer Se eu já repeti Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível Estou melhor ter passeio Mas passei bem sincero Não sei o que você quer Se eu quero Se eu quero ir pra trás do meu corpo Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo E depois ver dose amarelo Vem pra seu sonho Encontra essa insonha A gente aprende A gente apanha Pagou de trás evapirando Mais um residente dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai me esculpando Minha lombra dizando o fim de semana Carreta tripulada Feima muda de cena E se é que tá perdendo Jovem, manda uma moça e ganha Se o banco te traz virar erro Cê já repite várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Seu janela vai tremer na rua toda Desculpem a lombra Uh oh Produce a insonha Uh oh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível Do imprevisível Do imprevisível Vou doce a insonha Uh oh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza e eu elevo nível Do imprevisível Um Que me dizem Do imprevisível Um Do imprevisível Um Oh O que é isso?! Tchau, tchau. 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 Tchau.